Deus seja louvado, eu estou mesmo agradecendo a Deus por esse privilégio que estou desfrutando de estar aqui convosco em uma ocasião tão especial como esta, eu reconheço que é um privilégio ver a América e ministrar para uma igreja tão avivada, tão renovada, tão dinâmica, tão crescente, tão brilhante como esta, muitíssimo obrigado pastor El, pelo privilégio a mim confiado, reconheço que o senhor tem sempre a sua disposição, pela comunhão que o senhor desfruta com todos, homens com maior capacidade do que eu, para estar aqui ministrando, muitos deles estão aqui, por isso é um privilégio, muitíssimo obrigado mesmo, meus amados vamos abrir a palavra do senhor, na epístola aos romanos capítulo 12, e leiamos os versículos 1 e 2, quero que todos me acompanhem nesta leitura por favor, assim diz, rogo-vos pois irmãos pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional 12, 1, I beseech you therefore brethren by the mercies of God, that you present your bodies as a living sacrifice, holy, acceptable to God, which is your reasonable service e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, and do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is good, that an acceptable and perfect will of God, olhem para mim por favor, look at me levante assim a sua mão, raise your hand like this, and repeat after me, de maneira bem enfática, bem unisona, a parte do versículo 2, que diz assim, transformai-vos pela renovação da vossa mente, outra vez, 1, 2, 3, mais uma vez, vocês sabem fazer melhor, 1, 2, 3, para memorizarmos mais uma vez, 2, 3, 1, 2, 3, 1, amém, podem tomar assento queridos irmãos, meus amados e queridos irmãos, percebam que a palavra de Deus que nós lemos, ela está falando de maneira clássica, e específica, acerca da renovação da mente, e é exatamente sobre isto, que desejo falar-lhes, durante alguns poucos minutos, a renovação da mente, percebam, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, meus queridos irmãos e amados irmãos, uma mente renovada, significa pensamentos, gerenciados, uma mente renovada, significa pensamentos, livres, para pensar, e não ser escravos, de certos pensamentos, uma mente renovada, significa, exercer o domínio próprio, sobre o pensar, exercer a liberdade, sobre qualquer tipo, de escravidão, de rotina, de tradições, ou coisas, semelhantes, não sou eu quem estou lhe dizendo isto, é a palavra do Senhor, por toda a sua autoridade, está dizendo, renovai-vos, transformai-vos, pela renovação da vossa mente, logo, o segredo para toda a renovação, para experimentarmos uma grande renovação, uma plena renovação, está, em experimentarmos, uma renovação, na mente, no pensamento, e em todas as áreas, dos nossos pensamentos, e em toda a nossa faculdade mental, e em todas as coisas que pensamos, meus irmãos e meus amigos, consideremos, a bondade, a generosidade, de Deus, quando nos facultou, a mente, para servir, como sede, da alma, a mente, meus queridos, ou o pensamento, ou o pensamento, ou o intelecto, é algo de um valor, extraordinário, não dá de medirmos, não dá de tirarmos a altura, a largura, a profundidade, da capacidade mental, que Deus nos deu, os mais entendidos nesta área, dizem com todo o conhecimento de causa, que com todo o avanço tecnológico, toda a explosão tecnológica, o homem ainda não usou, 10% da sua capacidade mental, então percebamos, o que Deus nos deu, o nosso potencial, queridos e amados irmãos, de uma maneira simples, de uma maneira bem rudimentar, podemos avaliar, a capacidade mental, que Deus deu ao homem, se não percebam, Deus criou o homem, e o colocou, no jardim do Éden, no jardim do Éden, não tinha nada mais, do que algumas plantas, e águas passando, ao redor, e Deus disse, está aí, você pode construir, desenvolver, projetar, evoluir, está aí com você, você pode, você sabe, você tem, capacidade, para tudo isso, ability for all of this, so there it is, today, o nosso mundo, our world, é este mundo, it is this world, de maravilhas, what a wonderful world, de construções, of great buildings, de avanço, of advances, de facilidades, of easy things, de mobilidades, of mobility, este é o nosso mundo, a mente do homem, foi fazendo tudo, quando o homem quis, gravar o seu pensamento, ele inventou o alfabeto, quando o homem quis, comunicar-se, de forma mais distante, ele inventou o microfone, o amplificador, o amplificador, inventou tudo isto aqui, quando o homem quis, gravar a sua imagem, animada, ele criou a televisão, e se isso não fosse suficiente, ele resolveu, transmitir o sinal desta imagem animada, em fração de segundos, de um extremo a outro, de um continente para o outro, isto é tão simples, falar disto hoje, já é ficar falando, de coisas rotineiras, com todo o respeito, há alguns dias atrás, o mundo inteiro, estava presenciando, as cerimônias, lá no Vaticano, que mundo de facilidades, que mundo é este, e a gente, tudo isto, é o progresso, a evolução, a capacitação, que Deus deu ao homem, todavia, a Bíblia nos mostra, que a mente humana, foi afetada, infectada, prejudicada, ingestada, manipulada, pelo pecado, pelo diabo, e por este mundo, e por esta sociedade, que jaz no maligno, diz-nos a Bíblia, na segunda epístola aos Coríntios, capítulo 4, e versículo 4, porque é o Deus deste século, cegou-lhes o entendimento, para que não lhes resplandeça, a luz do Evangelho, da glória, de Cristo, logo, a mente do homem, está, afetada, é por isto que, o homem experimenta, todas estas decadências, e deformações, morais, espirituais, e também físicas, porque a mente foi atingida, mas não esqueçamos, a orientação bíblica, a exhortação bíblica, o norte, que a Bíblia nos aponta, e não vos conformeis, a Bíblia está dizendo, você não tem que conformar, não aceite esta situação, não tem legalidade a isto, a Bíblia está dizendo, transformai-vos, e eu digo com a permissão divina, claro, transformai-vos para melhor, transformai-vos, como? Pela renovação, da vossa mente, meus irmãos queridos e amados, eu quero que vocês saibam, e não esqueçam disto jamais, os pensamentos, a mente humana, é um verdadeiro campo de batalha, olhe bem aqui para mim, absorva bem isto, guarde isto, a sua mente, é mais, do que a sede da alma, a sua mente, é um verdadeiro campo de batalha, eu quero que você entenda esta outra verdade, duas pessoas, disputam, incansavelmente, nós de dia, duas pessoas, disputam, a sua mente, duas pessoas, querem, decididamente, possuir, a sua mente, quem são eles? o diabo, o Espírito Santo, e o Espírito Santo, o diabo quer fazer isto, violando, ele quer violar, estrupando, ele quer usurpando, ele quer armar, ele quer armar, acredito, ele quer armar, desrespeitando, ele quer armar, ele quer armar, ele quer armar, ele é ladrão, Ele é sujo Ele é nojento Ele é indigno Eu quero que você saiba esta noite Que o querido Espírito Santo Ele não somente quer Mas ele tem direito Mas ele também tem direito Na sua mente Direito de Criador Ele tem direito como Criador Ele tem direito como Redeemer Levante a sua mão comigo E diga querido Abra sua boca Verbalize isto E diga comigo Querido Espírito Santo Tu tens direito Eis aqui A tua moradia Esta é a tua casa Eu começo a receber Autoridade de Deus Para lhes dizer Que esta noite O querido E eterno Espírito Santo Vai dominar Vai reinar Em todos os cantos Em todas as áreas Em todos os laminitos Em todos os laminitos Em todos os laminitos Salve Amém 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 E Amém E não vos conformeis Mas transformai-vos Pela renovação Da mente Meus queridos e amados irmãos Quando nós nos conformamos E ficamos aí engessados Inativos Inoperantes Infrutíferos Sabe o que é que acontece? Nós estamos Nos estacionando Em uma passividade É muito fácil conhecer O homem natural O mesmo cristão Que está Nesta passividade mental Existem sintomas Que evidenciam claramente Quando um cristão Quando um ministro de Deus Quando uma obreira de Deus Está estacionada Em uma passividade Eu vou conferir para vocês Alguns sintomas Desta passividade Primeiro Pensamentos repentinos A mente é invadida Por pensamentos E imagens Que vão bombardeando A sua mente Isto implica em dizer Que a pessoa não tem Pensamentos Projetos Fixos Amadurecidos Não tem alvo Não tem determinação Dentro de cinco minutos Vêm milhões de pensamentos Ele diz Vou fazer isto Não isto não Vou fazer isto aqui Isto vai dar certo Vai ser maravilhoso Quando chega a tarde Ele diz Isto não dá certo Vou largar isto É uma pessoa Cuja mente Está assaltada Por pensamentos repentinos Por outro lado Há uma outra evidência Paradas repentinas De pensamentos É aquilo que na linguagem diária A gente diz Dê um branco Desculpe eu fazer vocês Ouvirem isto Já tem gente que diz Dê um rosa Deu um branco Esqueci tudo Não sei mais de nada Não existe mais parâmetros Não há mais anexos Não há anexos Acabou Sabe o que é isto? É a evidência De uma mente Não renovada E que está estacionada Em uma passividade Outra evidência Pensamentos prisioneiros De certos padrões Eu sei que a Bíblia diz Que não devemos remover Marcos antigos Mas Toda situação Rotineira Não leva A crescimento A dinâmica A frutificação Muitas das vezes A mente não renovada Torna-se prisioneira Torna-se prisioneira De padrões De tradições De hábitos Quanta das vezes A pessoa reconhece A necessidade de algo De uma experiência maior De uma vida melhor De uma vida melhor Mas está aprisionada Em certos padrões E ali fica morrendo Queridos e amados irmãos Há uma outra evidência De uma mente não renovada Sabe o que é? Sonhos Perturbações Melancolias E insônias E insônia Tudo isto causa Uma insegurança Um azedume na vida A pessoa perde O sabor de viver Está faltando removação Quando amanhece Ele pensa assim Novamente Entrar no carro Da partida Fazer a mesma rotina O mesmo caminho Os mesmos sinaleiros Já vão novamente O mesmo trabalho A mesma classe de aula Contemplar as mesmas faces Ouvir os mesmos professores E muitos professores Que não sabem o que é isto Passam a vida inteira Ensinando os seus alunos Acerca das histórias E não se preparam Para serem autores Da sua própria história Não sabem preparar o aluno Eles não sabem como preparar os alunos O líder Para encarar a vida Para encarar a vida Para que possam enfrentar a vida Fazer a sua história Para que possam fazer a sua própria história Vencem a história Para que possam enfrentar a história E fica esta vida sem sabor Sem vibração Sem vibração Eu estou aqui esta noite Para lhe dizer Que Deus preparou Que Deus preparou Destinou As testem Elegeu Elegeu Ele é escolhido Uma vida renovada É um mundo que se renovou Para você Para você Pegue assim na mão do seu irmão Come on, grab somebody's hand Rápido Quickly Diga para ele E diga para ele Deus Deus Preparou Has preparado Um banho Um banho Um banho Renovador Para você Para você Esta noite Segure a mão do seu irmão Ore com ele E diga hoje E diga hoje Hoje Diga para ele hoje O querido Espírito Santo Vai reciclar He will recycle A tua mente E você vai saber O que é renovação Segure a mão dele aí agora Come on, hold that hand And tell him Recebe what I'm receiving Recebe what I'm receiving É assim mesmo É assim mesmo Aleluia 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 Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Fecha Fecha See it Aleluia Aleluia Só depende de você Agora Aleluia Eu vou parar um pouco Eu quero perceber E detectar Quantos estão Experimentando A renovação Da mente Da alma Do espírito Deixa eu ver Olha lá Adore a Deus Irmão